O Frenkie vem na moral, o Miquem, Ricardo do Bras de Santo Luzio, o Maranhão já desce, ele trabalha, vai na boi, primeira vez, deixa passar, boi, partiu na contra da mão, tem que ir embora Aí vai descendo o trabalho da Delvane Almir, ele vai na canta do boi, Delvane, ele desce, o empato na contra da mão, passou pra rua, vencido e faz Delvane vai na canta do boi, ele busca a ponta na canta do boi, e montando o Rei Big Doc, Cavalo e Vaqueno, campeão brasileiro Faz a volta na canta do boi, desce pra faixa, aí o campeão nacional, franca na mão direita, o Inezek, ele brincai Bora pra mandar, troquei sangra aberto de contra do jogo, vai Renato, trazendo o trabalho, Renato, vai pra outra contra da mão, vai na boi, deixa passar pra embora E não trabalha o cavaleiro, Renato, vai na canta do boi, desce a dupla do Ceará, equipe que representa o Ceará, ele faz a volta na canta do boi Aí é o filho mais velho e o mais novo do Saldos TT, vai na boi, vem Valdez, que é uma na canhota, vai dizer que libra Olha o boi Olha o Valtercio Afonso no bolão, se abreventando, Valtercio Afonso na Fonseca O Branguet volta agora no bolão, que é bem, vem se abreventando, é 51 O Branguet tá no bolão, vem se abreventando, ele volta agora, vem Nilo Neto, ele volta, Nilo Nós parabéns ao Renato aqui, viu Júnior, que apresentação, que raça, viu Voltando essa máquina aí, ó, Roland Braze, produção do Roland Jack Realmente um boi difícil, o boi que entrou impressando o cavalo, mas ele com toda a técnica, com toda a habilidade Se juntou à explosão do seu animal, fez valer o boi e dá um passo pra mais uma rodada É um dos fortes nomes pra ser campeão também da categoria profissional pela Copa Bivac Nilo vem na canção da letrada, sabe que não sei que a bota, Nilo vai descer estirando Vai trocar de cavalo e vem pra vim, vamos embora Vai Valtercio Afonso, trazendo dessa dupla do RN Vamos com a canta do boi, já faz a vora dessa dupla, boi 51 Voltecio Afonso, acredita, Macaíba, Paco, São José Vai de boa, chamar a canhão, também desequilibra Vai voltar João Cabota, repreendente, até o Rm do Nauta E a Macaíba, Regal, todos os unidos, vai de boa, já desce, vai de boa Vai de boa, vai de boa, vai de boa, vai de boa Vai trocar de montaria pra votar o Negão Mais a volta na canta do boi, João Cabota, acredita, rapa da parte Ele chamar a canhão, também desequilibra Vai de boa Vai votar agora o Negão Joãozinho Cabota também acabou de se apresentar A apresentação realmente majestosa Muita raça, muita habilidade Muita força, fez o boi virar na mão No linguajar nosso, deu o chamado Canga a pé, passa pra segunda rodada E vem forte, em busca do título De campeão da Copa Bivar, categoria profissional E campeão nacional A BQM, Nego Ellison E preventando e cor, vai o Ceará Outro jogo, Bruno Zinho, vai o Senado E quem vai golpear com a sossega, deixa embora E preventando o Ceará, boi, patra, contra a mão Vai na mão, depois já movimenta pra vir, Renan Boi, partiu, descendo, busca a canta do boi Já faz a volta, Renan, Pokémon, depois vem Geraguerra, faz a volta na canta do boi Paraibana, na cidade de Catinheira A Paraíba, agropecuária Sossego, Bicó, representando a volta Dariel, chama na canhão, tamo de zique, de brincar Zé Cima pra se apresentar, Renan Tobias, ele está na mulher Montando Pokémon, igual tu, Ceará E montando o cavalo do Alas e Grupo Corvá Representação de Sonny Nunes Ladeado pelo Renato, faz a volta ao centro do sul Do Ceará, concorrendo ao campeonato Portal, vai no boi, acredita, abre a parte Renan, chama na canhão, tamo de zique, de brincar Valeu, oi Não vou dar o Geraguerra Depois do Geraguerra, prepara, Carlos Santos Parabéns, Renan Parabéns, grande Renan, bicampeão nacional Parabéns pela sua história, cara novo Cara que eu vi lá no sul que mura, correndo o boi Quando ainda garoto Hoje representa muito bem seu pai, em memória Está aqui presente com a gente Pontuou muito pela Bevaque Valoriza muito as provas Que traz a chancela Bevaque É por isso que hoje está aqui Brigando pelo título de campeão O vaqueiro que mais ganhou Prêmios Automobis, zero quilômetros Na temporada, for o vaqueiro, gera guerra Geraguerra, traz o boi, pauta da contramão Vendeu o Senado, ele volta Show com o Neste, o boi vai na contramão Descimora Luba vai descendo, outra mano É o cabaneiro aqui Bepernambucó, saiu Aira, WMC, estado de Carvino Ele vai na canta do boi Gera guerra, rapaz É a volta na canta do boi Gera guerra na pista Depressão e força garantida Calma da canhota É pegada na hora Vou dizer que ele brincai Valeu, o boi No bolão que vem Carlos Santos Vai botar Verdinho Silva Olha que ele desceu aí Foi o Show com o Neste Nós parabéns ao Geraldo Guerra Geraguerra É uma verdadeira marca É uma verdadeira grife Dentro da vaquejada Esse animal Geraguerra Um dos grandes nomes De todos os tempos da vaquejada E um cara que veio Galgando aonde está hoje Se destacou aspirante Amador E hoje é um dos maiores nomes Da categoria profissional De todos os tempos Da vaquejada do Brasil Parabéns Geraguerra Parabéns também Pela alta pontuação Que você teve na edição 2022 Dentro Das provas chanceladas A BVAC E a Carlinhos Melegal Trouxe o Valtteri Melecim Coroada Na temporada 2019 Mais a volta Na canta do Boi Campeão de 2019 No campeonato Campeão do campeonato PPB Mais a volta Na canta do Boi Campeão nacional Chama na canta Carlinhos Melecim Obrigado Valeu Estira o ponte O cavalo Carlinhos Eu vim agora Dá uns parabéns ao Carlinhos Um dos poucos Que Tem o merecimento De ser campeão Do PPB Do portal vaquejada No Juni Esse cara Que é um dos mais habilidões Os vaqueiros Da atualidade Do nosso cenário Nacional da vaquejada E ele que faz parte Também viu Júlio É bom a gente frisar Da diretoria Da BVAC Também É um dos diretores Da BVAC O Carlinhos Parabéns Carlinhos O Neco na cancela Ele entrou Depois do Neco É Daniel Faria Prepara Thiago No capim Para Vila O João Vitor Prepara Bruno Silva Vai Carlinhos Descendo Boi Pala contra a mão Trabalha Vai Carlinhos Descendo Deixa embora Vai Carlinhos Vai Renan Boi Pala contra a mão Deixa embora O Branc Vai Descendo O Carlinhos Trabalha Faz a volta Demonta A missa No Cheque Apolo Faz a volta Da Canta De Boa Descendo Equipe De Mossoró Arascanto V De Mossoró E Arascanto J&M Cidade do Timau É uma da canhota Muito desequilíbrio Valeu Boi De Pimentel Neco Tacaimó Faz a volta Da Canta Do Boa É Bonito Segunda De Março O Bicho Pega Chama na canhota Segunda Na pancada Neco Boi Desequilíbrio De Caio Zé Mabel Vestiu Bonitinho Na Peste Equipe Era Na Viveira Cidade De Xagrande Essa égua Quem montou Ganhou Essa é a famada Conhecida É consagrada É premiada Faz a volta Da Canta Do Boa Dan Farias Vai Pra Pátia Daniel Chama na canhota Dan Boi Dizem que nem Obrigado A cavada Besteira Também Quem sabe Fazer um trabalho E um serviço A Emma Belzinha Na cela Do grande Daniel Farias Outro Sócio E outro Grande vaqueiro Que somou Um altíssimo Número de pontos Pela Beva Chegou a final Com merecimento Parabéns Dan Sucesso Na sua trajetória A Beva Que sempre De braços abertos Pra você E obrigado Pela fidelidade De participar Das provas Que leva A chancela Da Abivac Nossa Associação Maior Ele vem montando Animal Biscar E Boviva Vai Tiago Desenha Brincar Vai na canhota Vai na canhota Do Boa Já desce Romário Tiago Buscou a canhota Do Boa Romário Desce Ele faz a volta Isso é o conjunto Em rodas Estado da Federação Levando o nome Da cidade Da capital Do interior Lagarto Vai pra faixa Tiago Chama na canhota Também disse Que de brincar Zé Convido Correia Lima Que vem O vaqueiro Da bem Que subiu Diniz Do Amador Se destaca Da categoria Profissional E preventar Da Bahia Cidade Da Bahia De Feira Faz a volta Da capital Do Boa Ele vai descendo Faz a volta Desce Ele trabalha O cavaleiro Valmancha Da Bahia João Vitor Vai pra faixa Vem Bruno Chama na canhota Também disse Que de brincar Zé Esse é o vaqueiro Que subiu Ao segundo maior O lugar mais alto Do pódio Do campeonato brasileiro Bruno Silva Segundo melhor Vaquino Na temporada Faz a volta Da capital Do Boa Ele vai montando A produção Lugar nenhum Do Rochão DSN Faz a volta Desce Para cima Da parte De meta Distância Bruno Silva Chamará a direita Vou dizer Que de brincar Valeu 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 Para Bruno Vem Renato Vem Luz Bruno Silva Com a gente Aqui Duas vezes Vice campeão Brasileiro De vaquejada E esse trabalho Que a gente faz Hoje aqui De enaltecer Os atletas É porque A BVAC Ela vai aqui Contemplar Está contemplando Realmente Os atletas Os sócios Por isso Essa preocupação Nossa De a cada apresentação Destacar O competidor Que se está Se apresentando E também Seus respectivos Animais Mas tenha certeza Que a gente Precisa também Valorizar E muito O trabalho Desses monstros Da derrubada De boi De todo o Brasil Bruno Silva Duas vezes Batendo na trave Mas está muito próximo De levar para casa O título Tão merecido De campeão brasileiro Essa fera Lá de Angup Meu amigo Meu irmão Bruno Emanuel Silva O garanhão Rolando é forte Representando o maranhão O atual campeão Nacional A BQM De vaquejada Cavalho e vaqueiro Que há 15 dias Atrás Sagros campeão No maior evento Oficial da raça Quatro de milha Paco das Palmeiras Alas Sabe José Aí foi o campeão Aberto Campeão Nacional Profissional De vaquejada Cavalho e vaqueiro Alas São Pedro Governador Desceu no mão Reprodução Rolando Tchero Reprodução Rolando Jack Chamaram a bandeirinha De Mãe Vai voltar agora Senhor de Vasco Aqui vem Reprepentando o maranhão Fechando a rodada Nilo Sangre aberto Da equipe De macabal Faz a volta Na canta do boi Trabalha o confetor Desce ele Aí aqui A apresentação Do estado do maranhão Desce senhor de Vasco Ele vai para baixo Ele aproxima Nas velhas de Anais Sim Chama na canhota Vou dizer que Libra Segura Olha para cá Da senhor de Vasco E Vamos lá Vamos no boi Vai no boi Desce Nilo Neto Ele busca a canta do boi Nilo Desce ele Faz a volta Na canta do boi Trabalha o cavaleiro Acredita Vai fechando a rodada Nilo Neto acredita Vai no boi Chama na mão direita Vou dizer que ele brincai Vai no boi Com esse resultado A gente concluiu a rodada Nas 19 duplas Que se apresentaram 10 fizeram E apenas 9 Perderam Para fechar aqui também A apresentação De Nilo Neto Viu Juniberg Arrocha Tem um boi de turno Aqui Pode ficar para rodar Um boi de noite Nilo Neto Para vocês que não sabem Também campeão brasileiro Representando o saudoso Duda Mendoza Um dos grandes Representando o Aras L.M. Seguindo a prepara Para vir Delvano Na mesa do rei Big Dog Já prepara Delvano Delvano vem seguindo Renato Tobias Vai subindo Prepara para vir Nilo Neto Vai vamos E não desgastece Trabalhando Vai na ponta do pro Titor Bruno Silva pausilado Recebeu E recebeu Passou a volta Vai Reinaldo É para fazer Valeu Segura hein garoto Valeu Oi Aí o Reinaldo Veloso Tem mais uma rodada Esse conjunto Que inspira aí Vários criadores De todo o Brasil Esse cavalo Que traz a genética Do grande rei Roland Jack Na Eternal e For Parabéns Reinaldo Mais uma rodada Para você Líder de pontos Do estado também do Pará E chega forte Brigando na terceira rodada Para ser campeão Da Copa Bevac Renato Tomei Vai na ponta do protetor Vai 41 Que arreceu Passou a volta Venilo Neto Aí o trabalho é perfeito Vai ele descer No mão canhota Na ponta do protetor É para fazer Valeu Também deixar aqui os parabéns Para o Renato TT Um dos grandes nomes Da vaquejada Da atualidade aqui Também do Brasil O cara que vem brigando Para ser campeão brasileiro Está muito próximo Pelos talentosíssimos animais Que ele monta E pela forma Pela raça Que ele tem de correr Realmente é um grande profissional Talentosíssimo Filho do rei da vaquejada Do rei TT Sucesso e um bom 2023 Para você Meu amigo Meu irmão Renato TT Aí o Joãozinho Camota Já está aparecendo Aí vem Aí vem o Rio Grande do Norte Já um truco Bora de Goethe Uma vez Arruma para passar Deixa correr Renato Tobias em seguida Deixa o boi passar O boi já vai na posição Perfeita Vai Joãozinho Camota Trabalhando a equipe Do Rio Grande do Norte Mão canhota Na ponta do protetor Passou a volta Sensacional Vem Renato Tobias É para fazer Vale Vai E no Joãozinho Camota Valeu o boi Aí o Joãozinho Representando o Rio Grande do Norte O Rio Grande do Norte Está em peso Não sei se não seja O maior estado Viu prefeito E a audiência Conectada com a gente Aqui nesse momento Passa para mais uma rodada Dando um show Mostrando raça Segurança O grande Joãozinho Camota Mandar um abraço também Para Sumar Surama E a Nair Conectada com a gente Lá em Alagoas Estamos juntos Estamos por cá Viu Bozó Faltando você Meu irmão Aí eu estou bom certo Estou bom certo Para verdinho Para verdinho Uma vez Para verdinho Uma vez Arruma para passar Deixa correr Aí o Jaraguerra Já desce trabalhando Já vai tudo certo Tudo pronto Na ponta do protetor Já recebeu Já passou a volta Chocou com 10 Aí já desce E gera guerra É para fazer valer Segura o Jaraguerra Aí o Jaraguerra Habilidade Raça Tudo junto aí Coração gigante Cara família Um dos vaqueiros Que realmente conquista Criançada de todo o Brasil O pessoal lá na Bahia É muito admirador Muito fã do Jaraguerra O Boi foi julgado dele zero Não sei se ele vai querer O Boi aí na televisão Se não for querer Respeitando o julgamento Do juiz Ele não passa Para a terceira rodada Fica pelo caminho Mas tem um ano também De grandes vitórias De grandes apresentações E vem com tudo Para 2023 E tudo certo Que é o trozo Que é 10 E ele vai Carlinhos Santos Descendo Boa vez Assim não Vai de Boi Bora Verde Bora Verde Bora Verde Arruma para correr E cabaça E tudo certo O Boi passa na posição Perfeita Vai Carlinhos Santos Descendo Aí na ponta do protetor Que recebeu Sensacional Passou o Ronde Vem Vem É o chato do Pernambuco É para fazer valer Segura Valeu o Boi Aí o nosso campeão brasileiro Carlinhos Lembrando aqui também Que ele é um dos diretores Da ABEVAC É muito bom Essa transparência Essa união Vaqueiros e entidade Nosso campeão Do campeonato PPB Nosso campeão Do campeonato nacional Ele que também Realiza a prova Chancelada pela ABEVAC Em fevereiro Primeira de março Esse ano É isso? Primeira de março Showboy Júnior Berg Também está aqui Júnior Berg 220 mil Etapa do PPB Campeonato PPB É 100% Chancela ABEVAC Parabéns Carlinhos Você é um dos grandes Meu irmão Já preparado Eu tenho um faria Autorso Uma vez A Roma Para passar Deixa eu correr Tudo certo Tudo pronto Vai Carlinhos Descendo Montando Me cheio de apodo Na ponta do protetor Sensacional Mão canhota Na ponta do protetor É para fazer valer Segura Carlinhos Valeu Valeu Vem o Daniel Farias Que vem agora Bruno Silva Vem em seguida Mais um associado Da ABEVAC Nosso amigo Carlinhos Timote Realmente Apresentação linda Maravilhosa Emblemática Montando Miss Checafolo Esse grande Potiguar Mais um Potiguar Que está na luta Para ser também Campeão Da Copa ABEVAC Ele que é o atual Campeão Dos campeões Categoria profissional Campeonato Portal Vaquejada Aí que é o trozo Que arruma Para correr Vamos lá Verdinho Bora Verdinho Arruma Para passar Arruma Para correr Olha o banho Contra a mão Agora sim Posição perfeita Uma vez Bora Arruma Para passar Vamos lá Vem Gireiro Aí eu estou Do certo Vai na posição Perfeita Vai Daniel Farias Trabalhando Vai Verdinho Mão canhota Na ponta Do protetor Vai montando O animal Mabel É a disputa Dos profissionais Da Copa ABEVAC Vai Daniel Farias Vai Desce E o Valeu Oi Aí se apresentou Daniel Farias Parabéns Daniel Montando a Mabel Aí é um Selento time De campeões Que representa A equipe Da Viveras Em junho Se eu não me engano Não quero fugir Errar a data Aqui tem leilão Trazendo a marca Que sintetiza A qualidade Saundora Da Viveras Parabéns A Mabel Parabéns pelo seu ano Pela sua pontuação Vamos firme Para a terceira rodada Da final da Copa ABEVAC Bruno Zilber Que vem montando Supremo Especial Que vem a picha Negócio Vem solando Contra o azul Uma vez Arruma Para passar Deixa eu correr O pai vai na posição Perfeita Vai Bruno Silva Na ponta Do protetor Que já recebeu Passou a volta Vem Delvana Me dá voltando Já recebeu Passou a volta Bruno Silva Vai para a parte Ele chama a porta E as braças Da mão direita Boi De Zé Que ele me cai Valeu Boi Bruno Silva Que desceu Agora vem Delvana Me dá voltando Os voos de retorno Parabéns ao Bruno Chegando na terceira rodada Firme e forte Baiano de Ambu Negócio Assolado sempre Aí a produção Do Aras PFF Capim Parabenizar meu amigo Paulinho de Cuca O grande presidente de Cuca Equipe de ponta Realmente representa Nossa Paraíba Altura Cuca um abraço Paulinho tamo junto E Bruno Silva Vem para a terceira rodada E tudo certo Tudo pronto O Delvana Me desgadece Na ponta do protetor Olha o Rei Big Doc Na ponta do protetor Recebeu Passou a volta Sensacional É para a face Valeu Valeu Boi Vendido Neto Aí o Delvana Almeida Também o campeão brasileiro João Vitor Ao seu lado Ombro a ombro Aí o Rei Big Doc Conquistou o Brasil A temporada inesquecível Segunda-feira Segunda-feira Vai ter vaquejada Sem correr boi Sem cavalo na pista Sem vaqueiro Vai ser vaquejada elétrica Viu prefeito Lá vaquejada Em Santa Luzia No Maranhão A festa Em comemoração Ao título de campeão brasileiro Do Rei Big Doc E do Delvone Almeida Portanto Santa Luzia Se segura Que tem forró Viu Tomando a vaquejada Olha o Nilo Neto Aí Tô agradecido Para a volta Desce uma vez Para a volta Desce uma vez Deixa passar Aí é o Rio Grande do Norte Nilo Neto Desce na ponta Do protetor Sensacional Vem receber O passo a volta Vem Renan Tomias Falta o Nilo Neto É pra fazer valer Segura garoto Olha o boi Desceu o Nilo Neto Agora vem Renan Tomias Nilo Neto Também com a gente O Nilo aí Representando sempre O seu estado natal Rio Grande do Norte Apresentação firme E consistente Montando essa máquina Valter Ao seu lado Chega pra terceira rodada Também Com várias possibilidades De ser campeão Da Copa Vivar Categoria profissional E eu tô do certo Tô do pronto Renan Tomias Já se apresentando A pista Agora vem um Pokémon Que já vem aqui Aí vai um trozo Aí vai um trozo Agora lá Me estira Arruma pra passar Arruma pra correr Tem que passar Sai de boa Nilo Neto Bora uma vez Uma vez Deixa correr Renan Tomias Que vem a pista O Pokémon Vai passar contra a mão Vai insistir No trabalho da dupla Vai rompendo Olha o boi na contra mão Olha o boi valendo Agora sim Posição perfeita Renan Tomias Vai montando O Pokémon Que já recebeu A ponta do projetor Passou a volta Sensacional Vai É pra fazer valer Vai desce Eu no Renan Tomias Valeu o boi Onde tá Renan? Tudo de ordem aí Renan? Aí o bicampeão nacional Chegando também Montando essa máquina O Pokémon Aí em Guatu Ceará Se destacando Desde de novo Quando ainda corria Categoria Amador Chegou no profissional Contudo Já conquistou duas vezes O campeonato Portal Vaquejada Passa pra terceira rodada E esse ano Teve um leque De pontuação Em todos os circuitos E setames Que participou Não seria diferente Também na Copa BVAC Chega com moral Pra ser campeão O nosso bicampeão nacional O grande Renan de TT E é tudo certo Tudo pronto Vem a pista Reinaldo Veloso Que essa apresenta Vem a pista Agora vem o desvile Reinaldo Veloso Bruno Silva Que vem de estereiro Vem a dupla Que vem Buscar Seu poder Vem seguida Nilo Neto Nilo Neto Já prepara Pra vina Prepara Delvana Pra vina 22 52 Nilo Neto E é tudo certo Vamos lá Bruno Vamos lá Bruno Uma vez Uma vez Arruma pra passar Deixa correr Arruma pra correr E é tudo certo Tudo pronto Vai Renan do Veloso Trabalhando Vai na ponta do protetor Aí já recebeu Passou a volta Trabalha perfeito Vem Delvana Vem o Delvande É pra fazer vale Vai Renan do Veloso Olha o boi Aí o Renan do Veloso Aí parabéns Vem pra quarta rodada Montando o Roland Epo E a gente só tá frisando aqui Pra ser rápido Pra ser coerido E preciso A gente tá valorizando Os atletas Tá bem? Com todo o respeito Aos animais Que é o poder maior De investimento Com todo o talento Que eles têm Mas a gente não poderia Na Copa BVAC Deixar de mostrar pra vocês Cada qualidade Cada vaqueira Que se apresenta Vocês que são realmente As estrelas Vocês que têm A racionalidade De pilotar Um animal irracional Tão competente Tão maravilhoso Que é o cavalo Da vaquejada Aí tudo certo Tudo pronto Agora vem o Nilo Neto Se apresentando Vem o Voltece O Vendo Que representou O estado do Rio Grande do Morte E caldo Vamos lá Voltece Aí o Nilo Neto Que até se trabalhando Vai montando a puma Corona Já vai ir Na ponta do protetor É o Rio Grande do Morte Agora vem Joãozinho Camonte Vai Nilo Neto É pra face Revaler E a rodada A rodada A rodada O Carlinhos Santos Passa pra mais uma rodada O pessoal lá em Santa Cruz Do Capemaribe Conectado E ligadinho O Carlinhos Desejando pra vocês aí Boa sorte na torcida O nosso pernambucano Na cidade de Santa Cruz O campeão do PPB Campeonato Nacional Portal Vaquejada Tá chegando Tá chegando É o Papa Prêmio Aí caldo A Roma pra correr Uma vez Uma vez A Roma Deixa passar Bora o mestreiro Bora Renan Bora 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 Renan Bora Renan Deixa correr Vai na posição Já vai Carlinhos Trabalhando Vai montando Mexique Apolo Aí na ponta do protetor Recebeu Para sua volta Vai um trabalho É perfeito É pra parte E vale Segura Garoto Zé Aqui tudo certo Tudo pronto A Roma Deixa correr O Boi vai na posição Perfeita Vai Bruno Silva Na ponta do protetor Que já recebeu Passa a vó Aqui Bruno Silva vai pra parte Ele chama Portece Do braço Da mão Direito O Boi Pesou no braço E vai embora Zé Aí o Duplo aqui Vem voltando Devona Que volta Na picha Rei Big Doct Que vem a picha Chega o trisor Vamos na metireira Uma vez A Roma Deixa correr O Boi vai na posição Perfeita Vai descendo Vai Delvande Delvande A mão direita Na ponta do protetor Que já recebeu Passa a volta Vem Joãozinho Renan Tobias Prepara pra volta Renan Tobias Daniel Farias Aí fica desse Joãozinho Cabota Na ponta do protetor Mão canhota Na ponta do protetor Já recebeu Passa a volta Vem Renan Tobias Voltando Vai Joãozinho Cabota Vai lá embaixo Ele chama Portece Do braço Da mão Canhota Boi Dezeque Lipe Olha o boi Aí Joãozinho Que raça E Joãozinho Cabota Passa pra mais uma rodada Desde a primeira rodada Prefeito Logo todo Aqui atrás Gritou Pedro Guerra É outro lado RN Rio Grande do Norte Celeiro de campeões Atleta que vem chegando Com tudo Na categoria profissional Fez valer o boi Competência Força Raça Passa pra mais uma rodada Na final da Copa Bivac 2022 Felipe Boa sorte Fica atento Aderado Carolina Aí vai Boi Descendo E Dom Tobias Trabalhando Vai montando Um Pokémon Uma vez Uma vez Já rodou Uma vez Pega pra correr Deixa passar Aí vai Renan Tobias Renan Tobias Mão canhota Na ponta do protetor Já recebeu Passa o mal Do Pokémon Aí o trabalho É perfeito É pra fazer Valer Ele chama Potência Na canhota Boa E pessoa Vai embora Fora Agora uma vez Passou falta sensacional, vai com tudo, agora tá com você. Agora, é pra fazer valer, segura, garoto. E aí ele foi se destacando. E aí ele foi chegando aos grandes eventos. Hoje ele tá aí, na Copa Nacional, adivado. Hoje ele tá aí, o Joãozinho que é morta. Ele vai trabalhando, vem controlando. Agora, garoto, acredita, tá com você agora. Isso, passou falta sensacional, acredita. Toca pra frente e segura, garoto. Olha o Carlinhos Santos aí. Olha o Carlinhos Santos aí. Vem. Buscando o título agora. Buscando o título agora da Bevac, da temporada. Vai com tudo agora, Carlinhos. Vem com você, garoto. Isso, tranquilidade na ponta do protetor, passou falta sensacional. Vem pra ser o campeão, pra fazer valer, segura, Carlinhos. Valeu, boi. Valeu, boi. Essa dupla, Pedro Guerra. Parabéns ao Carlinhos, prefeito. Não pode se tornar imbatível, viu? Carlinhos Santos, Ferguinho Silva. A dupla de Ferre. Parabenizar também ele, prefeito, que é um dos diretores da Bevac, viu? Ficou em casa, né? Parabéns, Carlinhos. Parabéns, Santa Cruz e Capimaribe. Ele montou aí, prefeito, o estilo ponte. Uma das mais emblemáticas apresentações da noite. Parabéns. Que conquista. Mais um pro currículo do Papa Prêmio desse cara, que realmente faz a diferença na arte de derrubar boi. Parabéns, Carlinhos. Parabéns, Verdinho. Parabéns, Santa Cruz e Capimaribe. E levanta o título nesse momento. Vem pra cá, pra receber a atenção de debordado. Vem comigo agora, minha TV vaquejada. Alô, João Pessoa, Paraíba. Cadê os aplausos agora? Boa salva de palma. Boa salva de palma. Boa salva de palma pra ele. Vem pra cá, Carlinhos. Estamos na Arena Jampa. Diretamente de João Pessoa, a capital da Paraíba. E aí o Carlinhos Santos. Fez bonito o presidente Paulo Luca. Levanta o título do jeito que você diz. Agora, um só. Vamos ter um campeão. E aí, Carlinhos Santos. Parabéns, parabéns, Verdinho. Maestria e trabalho e esforço. Carlinhos, que alegria, cara. Parabéns, rapaz. Parabéns, parabéns. Antes da sua fala, o presidente Paulo Luca quer dar uma palavra aqui. Quer iniciar pra dar continuidade à sua fala. Presidente Paulo Luca, boa noite. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos. Eu fiz questão de falar, gente, antes de passar a palavra pro campeão. Porque, por ironia do destino, quando eu fui reeleito, prefeito, pra o segundo mandato da ABEVAC, eu tive o cuidado de trazer pra nossa diretoria e convidar pra fazer parte da diretoria da ABEVAC, um representante da categoria feminina das vaqueiras e um vaqueiro profissional que representasse os vaqueiros dentro da diretoria da ABEVAC. E, por ironia do destino, hoje está aqui nosso vaqueiro, diretor da ABEVAC, Carlinhos Santos, campeão da Copa Nacional ABEVAC. Carlinhos, meus parabéns e quero dizer que esse troféu eu entrego com um prazer diferente. Porque, de fato, eu vejo que eu tenho alguém que faz parte da nossa diretoria e que, de fato, representa os profissionais que representam a ABEVAC, que botam a bui na faixa e que é um vaqueiro diferente. Parabéns, Carlinhos. Parabéns, meu velho. É isso aí, Pauluca. Carlinhos Santos, rapaz, durante todo esse ano você conquistou muitos títulos aí. Você levou um cavalo a ser campeão que muitos não acreditavam que isso ia acontecer. E aí você chegou para o dono dele e falou, rapaz, está na mão de Deus, mas se der certo nós vamos chegar lá. E aí ele se coçava, mas será que dá certo? E você falou, se der certo vamos chegar lá. Mas com o seu trabalho, com a sua humildade e a sua competência e o profissional que você é, Carlinhos, você conquistou um grande título, levou o Jack Hollander a ser um grande campeão. E agora você chega, eu acho que era o único título que faltava para você fechar a temporada, era esse título aqui da Copa BVAC, para fechar com chave de ouro a temporada 2022. E claro, também, já começar aí o campeonato portal também, que eu já sei que você está classificado, para ir para a disputa, mas, Carlinhos, parabéns, não só pela temporada que você fez como profissional, mas como um ser humano, como amigo, irmão, como parceiro, tudo que você faz pela nossa vaquejada e hoje você também representar a grande associação que é a nossa BVAC. Parabéns, Carlinhos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado por as palavras. Sou grato a Deus por tudo que ele tem na minha vida, por mim, por minha família, por meus amigos, por nós estar no final de semana nos vaquejados e Deus abençoa na agenda e protege. A gente pode tirar o chapéu e dizer que a gente tem um esporte abençoado por Deus. Obrigado. Só um momento de gratidão, de agradecer a todos que vivem comigo, ao meu lado, todo final de semana, meus amigos, minha equipe, Sassá, Tony, que está em casa, que eles vestem a camisa mesmo. A todos. Pesão que vê ali no caminhão com a nós, Jefferson, usando mais um cabelo do caminhão que vinha para cá, ele disse, pode pegar meu caminhão e levar. E eu disse, porque a raqueira é do amigo meu lá. Obrigado, doutor, por assistência, por tudo aí. e é isso aí, prefeito, estou feliz demais. Primeiro, eu vou ganhar no Carvalho. O senhor João Austerno disse, Carlinho, eu corro no Carvalho. Fazia um bom tempo e agora o Jack, o Jefferson, foi correr, eu vou correr. E nada melhor que um primeiro lugar, né? só agradecer o doar e obrigado, senhor João, pela confiança, estamos juntos. Esse título é para o senhor. Verdinho, obrigado mais uma vez, meu amigo. Estamos juntos. Você sabe que é um dos irmãos que eu tenho na vaquejada. Na hora que está errado, eu falo. Na hora que está certo também, eu lhe parabenizo. Obrigado por tudo. E agradecer a minha família que está em casa, também torcendo por mim, meus amigos de Santa Cruz. Eu tenho certeza que tem muita gente de Santa Cruz, Pão de Açúcar, Itapartinha e região. Todo mundo que está torcendo por mim, esse título é para você, muito especial e quero dedicar também, prefeito, esse título para um filho que eu tenho na vaquejada, que eu considero como um filho de sangue que foi criado comigo. Diga, parabéns, você está ficando mais velho, meu amigo. Para você, um presente de aniversário obrigado, só gratidão a Deus por tudo na minha vida. Obrigado. Parabéns, Carlinhos, você merece, cara, você merece, você merece. Verdi o seu, é como eu sempre digo, né? Todas as vezes, mas eu não me canso de enaltecer você como um grande profissional na esteira, um grande profissional, um grande homem, um grande amigo, um irmão, como o Carlinho falou, quando eu vejo vocês dois entrar na pista, eu digo, aí a certeza de uma senha batida. E quando vem na disputa, eu digo, aí a certeza de ir para a frente. Possa ser que chegue no primeiro lugar, mas um prêmio eles vão ganhar, pela dedicação, pelo entrosamento, pela amizade, por tudo que vocês têm. Você é um cara muito especial para nós na vaquejada. Parabéns, você fazer parte desse brilhantismo que a Bevac trouxe nessa final, nessa temporada. Você merece ver, parabéns. Obrigado, prefeito. É um honra enorme ser narrado por você e vindo um elogio seu para mim sempre é gratificante. Só tenho que agradecer a Deus, Nossa Senhora Aparecida, agradecer a minha família que está sempre ao meu lado, minha esposa, meus filhos. Agradecer pelos amigos que eu tenho, os amigos de irmão, o Carlinho, ele é diferenciado mesmo. sempre, quando a gente está errado, ele diz, quando está certo também, ele diz, e não tem cara feio nem mimir com a gente, não. Ele sempre dá conselho para o lado do bem, nunca para o lado do mal. Parabenizar a ele pela noite iluminada e é isso. Parabenizar a Bevac e agradecer a todos que estão torcendo pela gente. Muito obrigado. Valeu. Doutor Papel, o presidente foi quem abriu o discurso, agora você é quem vai finalizar. Prefeito, eu não poderia deixar esse momento passar batido, despercebido. Como o Paulo Luga disse, entregar uma premiação a um membro da... Carlinhos, a gente que vive rodando o Brasil afora, uma das coisas que eu sempre digo lá na Bevac, não se preocupe com minha estadia, porque quando a gente chega, a gente sempre tem um alojamento, tem um amigo que acolhe a gente e você foi uma pessoa que a gente criou um elo de amizade, sempre que a gente está por aí rodando o Brasil afora, eu vou sentar e vou para o seu caminhão, cozinha para a gente lá, faça o almoço a comer, para mim e saça para você. Então, Carlinhos, isso aqui, meu irmão, é o seu trabalho, da sua honra, da sua honestidade, do seu profissionalismo, não só como competidor, mas também realizador de eventos, então, parabéns, irmão. A sua vitória é a vitória de todos os amigos, o Pinguim recebeu o aniversário dele, quer dizer, passou, hoje a gente está no dia 9, mas foi ontem, ou vai ser segunda-feira, dia 12, então, os amigos brindam essa tua vitória. Vamos emendar, porque para a semana eu estou vaquejada de novo aqui em João Pessoa. Verdinho, parabéns, a gente que eu inspireava muito nos vaqueiros um pouco mais velhos do que eu, estou fazendo 43 anos, mas espelhava muito no seu pai e ver um cara como você, amigo, que a gente brinca, a gente se diverte nos finais de semana, um mexe com o outro e a gente vai criando esse elo de amizade e isso é a vaquejada. E ver você no ápice da sua carreira, compartilhando prêmios com importantes vaqueiros como, para mim, você é um dos melhores esterejos do Brasil como também vaqueiro. Então, vocês dois estão de parabéns. E a João, obrigado pela presença, João, você veio lá de Ceará, a gente se encontrou lá em Santo Antônio e você disse, papel eu vou. e eu fico muito feliz, João, você ter vindo aqui prestigiar nosso evento e até os meninos disseram, chegaram hoje atrás de um carro, eu disse, papel o carro, é para quem? Aí disseram, é para João, eu disse, pode levar e traga quando puder. Então, é uma satisfação imensa mesmo. Você que é um chefe de equipe, está rodando o Brasil todo e receber esse título juntamente com o Carlinho, ganhando esse importante prêmio um ser um animal. Então, isso é a vaquejada brasileira, isso é a união, o companheirismo é a propriedade. Porque é uma coisa que eu sempre digo aos meus filhos, a vida é uma vida de mão dupla. E a vaquejada brasileira, ela se confunde muito com essa vida de mão dupla, esse caminho de reciprocidade que a gente tem. Porque é um esporte apaixonante. Entregar um prêmio a dois amigos é a coisa mais satisfatória que tem na vida. Parabéns a todos vocês. Parabéns, presidente, por essa questão diferenciada, corpo a corpo, presente nas vaquejadas. Isso que está fazendo a diferença na vaquejada brasileira. E sábado vai ter novidade que esse cara aí é agoniado enquanto ele inventa uma coisa e bota a gente para resolver, ele não sossega. Esse cara, sábado, ele vai aprontar uma com vocês que vocês vão ter que esperar. Oi? Maluca, obrigado também, meu amigo, por me escolher para ser o representante dos vaqueiros. Obrigado. A opinião que eu der faz o melhor para a vaquejada. Pode ter certeza disso e obrigado de coração, papel, obrigado a todos. É isso aí, meu presidente. Agora para cá para a gente ficar. Agora faltou a Sassá. Sassá, agora posso encerrar com o chave de ouro. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. É um prazer para estar aqui mais uma vez aqui, né? Nesse belíssimo parque. Transcrição e Legendas Pedro Negri